Nessa aula vamos estar falando agora sobre o pitério e o astério, ok? É de super importância você entender que o pitério é um dos diversos pontos craniométricos do nosso crânio, ou seja, pontos de palpação, de medições e de mensurações. Esse ponto está localizado nessa região lateral do crânio e ele também é denominado por representar uma junção de quatro ossos, como frontal, paretal, temporal e principalmente o esfenóide, ok? Que tem super importância pois ele é considerado o eixo do nosso crânio e todos os ossos do crânio vêm se comunicar. Já na região posterior nós temos o astério, ok? Aonde é localizado na parte inferior lateral do crânio e esse ponto representa o encontro da estrutura lamidoide com as outras estruturas, como a parietomastóide, a occipitomastóide e ele tem um formato de estrela e é assim que vem o seu nome de astério, como se fosse de uma estrela. O astério é um marco muito importante no crânio, pois ele é formado pelo seu fechamento durante o segundo ano de vida. Na osteopatia craniana isso tem super importância, pois quando você tem perdas das micromobilidades entre as estruturas, você acaba alterando todo o ritmo do crânio. Então avaliar o pitério e o astério bilateralmente e os ossos das suas comunicações é fundamental para você ter sucesso no seu tratamento.